Afinal, usar a fantasia de índio no carnaval, pode ou não pode? Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Para a gente poder pensar o contexto da discussão sobre o uso de adereços, de roupas, de vestuários, de objetos sagrados de outras culturas, a gente tem que pensar o contexto em que isso se dá e em que essa discussão se dá. E essa discussão acontece primariamente hoje, no Brasil, numa sociedade que a gente pode chamar de uma sociedade que vive dentro da cultura política liberal. E o liberalismo, que veio como forma dominante da política e da cultura dentro do Brasil, herdou do cristianismo a ideia de que a liberdade, a relação com o mundo, do indivíduo com esse mundo, ela se dá através da expressão de uma certa individualidade nesse mundo. O sujeito soberano do individualismo liberal é o sujeito que se livra das amarras, das repressões, para poder fazer, exercer a sua liberdade enquanto um sujeito privado, enquanto um sujeito individual que faz escolhas dentro de um mercado que lhe oferece opções. Então, o sujeito liberal, para ser livre, ele precisa acreditar que ele tem liberdade de escolha. Liberdade de escolha que ocorre dentro de um mercado que lhe oferece opções para exercer, para mostrar essa tal liberdade infinita de escolha de um sujeito que seria soberano sobre si mesmo. Nesse modo de entendimento dominante na cultura política liberal em que nós vivemos, a liberdade se exerce justamente quando não há evidências claras de repressão, de um não, de uma proibição. É através da crença de que, sem a proibição, o indivíduo exerce a sua liberdade que a própria forma de produção de subjetividade, de subjetivação, como Michel Foucault chamou, acontece dentro do liberalismo. Então, na cultura liberal, liberdade é a liberdade individual. É a liberdade do sujeito, privado, particular, individual, de poder fazer o que lhe apraz sem ser censurado, sem ser recriminado por isso. Esse é o discurso, esse é o campo das práticas e do discurso da cultura política liberal, do liberalismo. Então, o liberalismo aparece como esse direito universal de escolher tudo, de escolher se eu quero que o meu lixo seja coletado por uma empresa privada ou outra empresa privada, de escolher se eu quero ou não separar meu lixo em casa. Então, para tudo se recai sobre escolha individual e tudo que vem como uma forma de proibição, uma forma de regra, não precisa ser necessariamente a proibição, mas como uma tentativa de entrar numa relação onde um outro diz ao indivíduo liberal um não ou um não faça isso, tudo isso é interpretado como uma afronta à liberdade inata desse sujeito soberano, supostamente soberano do liberalismo. É na interioridade que o indivíduo liberal vai entender a sua liberdade e ela se exerce para fora, de dentro para fora. Na interioridade do sujeito é que reside a verdade do sujeito e ela se expressa. Nessa expressão, quando esse sujeito lhe é dito que algo causou violência, que uma frase, uma piada machista causou violência, um tipo de ação causou uma certa agressão, uma certa opressão a alguém, esse indivíduo prontamente se defende dizendo não, mas essa não era a minha intenção ou eu estou exercendo a minha liberdade de ser quem eu sou. E o liberalismo não pode ser pensado sem o capitalismo que está acoplado a ele, porque no capitalismo existe a ideia do mercado livre ou do mercado onde as coisas livremente se dão e o sujeito liberal é aquele que atua como um ser econômico, racional, que escolhe nesse mercado comprar ou consumir formas de liberdade. Ele tem a escolha dele, formas de exercer essa liberdade. E quem quer que diga para esse sujeito que ele pode estar cometendo uma violência contra um grupo ou contra uma pessoa específica, esse sujeito liberal prontamente sempre vai se defender dizendo que ele está exercendo o seu direito de escolha. Então o sujeito liberal, o sujeito que se entende como soberano na sua liberdade, ele vai sempre colocar que a dominação é algo que vem contra ele de fora, é uma repressão que o ataca de fora, como se formas de dominação não o atravessassem desde sempre, assim como formas de resistência. O sujeito soberano liberal entende que tudo aquilo que vem de fora tem o potencial sempre de dominá-lo e a sua resistência viria da sua interioridade de encontro a essa dominação que vem de fora. Tanto para Friedrich Nietzsche quanto para Michel Foucault, não existe esse fora. Há sempre uma relação de produção contínua entre sujeitos-objetos, o mundo de dentro, o mundo de fora. Não há esse caminho da sujeição, da dominação que só vem de fora para dentro. De dentro também é possível o sujeito produzir sua própria dominação. O sujeito, inclusive, quando ele se acopla a ideias de que sua liberdade está ligada a uma escolha no mercado, que é dada no mundo fora dele, mas ele, ao se acoplar a isso, ele está também produzindo sua própria dominação. Dominação não é algo que caminha só de fora para dentro. De dentro para fora é necessário também haver esse acoplamento e a tal da liberdade ou a relação entre dominação e resistência é sempre, desde já, uma relação onde subjetividade e o mundo exterior estão já sempre em relação. Não há um momento zero, a estaca zero da liberdade onde o indivíduo é livre, totalmente livre, e aí entra em relação com outros. Os indivíduos já estão sempre sendo produzidos em relações e se ligam ou resistem a relações, reproduzem dominações ou tentam resistências. E não há um manual para a liberdade. Não nascemos com ele ou ele não é dado de uma vez por todas nas relações. Liberdade é algo pelo qual sempre estamos em processo e sempre temos, em algum ponto, não somos livres também. Nunca somos totalmente livres, nunca somos totalmente presos também. Existe sempre algo ali que resiste em nós. A questão é que o liberalismo coloca que o indivíduo, a escolha individual é a real liberdade, é sagrada, é soberana sobre tudo. E esquece que tudo que é uma escolha individual já é, desde sempre, uma relação com o outro. Uma relação com o que está circulando no mundo. Uma relação com histórias e culturas que circulam. Não há um manual que nos dê a direção, as normas, como agir. Por exemplo, em relação a fantasiar-se ou não de índio no carnaval. Não vai existir esse manual. Eu posso ou não posso? As questões são outras. As questões são o que eu estou produzindo no mundo ao fazer isso, que história isso tem. Fantasiar-se de índio, que história isso tem. E tem uma história complexa. Tem uma história ligada ao colonialismo. Tem uma história ligada à forma de violência contra povos indígenas no mundo todo. Vários tipos de povos que são conhecidos como indígenas. São os mais diferentes povos, que são todos colocados num saco só. Então as pessoas, muitas vezes, se vestem de índio, representando o índio que não existe. O índio genérico que não existe. E isso reproduz uma forma de racismo. Isso está ligado à práticas institucionais, estruturais, históricas, políticas de genocídio dos povos indígenas, de roubo de suas terras, de negação de direitos, de ataque constante à sua diferença. Então, como diz Nietzsche, o ego é uma grande ficção. Não existe um ego que é a origem da nossa liberdade. Ou é a origem do mal também, no egoísmo, como alguns colocam. Não existe essa unidade. Porque essa unidade está sempre em construção contínua com aquilo que lhe afeta do mundo que o circunda, do mundo que vem sendo produzido e o produz. Subjetivação é um processo constante onde aquilo que produz escolhas está sempre já, de alguma forma, pré-determinado. Nossas escolhas não são apenas individuais. Nossas escolhas são parte de um contexto histórico dado que é múltiplo e contraditório. Então, usar uma fantasia de índio, índio genérico ou índio, no carnaval pode, sim, ser um meio de chamar a atenção, de que o indígena existe, os povos indígenas existem. Pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, sempre pode acontecer. E é muito claro que vai acontecer também, que é a reprodução do racismo. Que é a reprodução da ideia de que índio é tudo uma coisa só. De que índio é coisa do passado. De que índio é algo que só é bonito no carnaval, vestido por um branco. De que índio não existe mais. Que muitas crianças e pessoas no Brasil acreditam que não tem mais índio. Que não tem mais povos indígenas. Então, a escolha sobre fantasiar-me ou não de índio, a gente tem que pensar isso a partir de uma relação. Qual é a nossa relação com os povos indígenas? Em que contexto eu estou colocando a imagem do povo indígena? Se eu estou colocando lá no carnaval, bebendo, pulando, beijando, não tem nada de errado com isso. Mas, na imagem do índio, que imagem eu estou passando do indígena? Uma imagem hipersexualizada? Como acontece com os povos indígenas ou com os povos negros no Brasil? Será que não é isso? Onde um ser é hiperanimalizado, hipersexualizado? Todo mundo tem sexualidade, mas alguns são hipersexualizados justamente para desbancar a possibilidade deles serem outra coisa. De eles serem politizados, eles serem, como eles são, muitos deles, ativos, politicamente, intelectuais. Intelectualizados e ativos e efetivos na sua luta. É disso que estamos falando. Dos estereótipos que são reproduzidos no carnaval. Do estereótipo do mim, do how, que nenhum indígena no Brasil fala how. Isso é uma imagem que veio através do cinema americano, que também representa, através de estereótipos, os seus indígenas lá nos Estados Unidos. Então, a gente está falando de um complexo. Entre povos indígenas mesmo não existe um consenso total sobre poder ou não usar fantasia de carnaval. Há uns que dizem sim, há uns que dizem não. E a grande maioria me parece que está dizendo depende. Depende. Por quê? Depende do contexto. Depende de qual é a indumentária que você está usando, onde você está usando. Não é? Naquele caso da Alessandra Negrini, ela estava junto de várias lideranças, algumas das maiores lideranças indígenas do país, como a Sônia Guarjajara, presidente da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, uma das maiores representantes políticas dos indígenas. Foram eles que ali criaram não ela, Alessandra Negrini, como uma peça de alguma etnia específica, mas como alguém para chamar atenção. Está certo? Não sei. Está errado? Também não sei. Teve o seu chamariz, chamou atenção, causou coisas. Mas não é em si certo ou errado em si. Isso quem tem que responder não somos nós brancos, são os povos indígenas. São eles, é para eles que temos que perguntar. E aí? Pode ou não pode? E mesmo entre eles vai haver, tem havido discussões. Não há um consenso geral, não há a maneira certa de se viver, que o liberalismo quer fazer a gente acreditar que existe, que é a maneira certa de se viver, de consumir artigos indígenas de marca de uma loja, de produzir o índio como produto e consumir isso no carnaval. Não é dessa liberdade que necessariamente os indígenas precisam, não é essa liberdade que eles precisam. Os indígenas estão falando de luta por terra, de luta por direitos, de luta pelo direito à moradia ancestral, à terra, à floresta em pé, que lhes dá a condição de manter sua sobrevivência, sua vida. Eu que trabalho muito com povos indígenas pelo Brasil todo, muitas vezes me falaram, vocês têm supermercado, se matar a floresta, se derrubar a floresta, a gente não vai ter mais o nosso supermercado. E é muito diferente, é claro, você comprar produtos diretamente de indígenas, que estão vendendo, estão colocando produtos à venda. Quando eles colocam à venda, isso não vai contra a cultura deles. Então esse colar que eu estou usando, por exemplo, me foi vendido pelo povo rúnico indo Acre, com quem eu partilhei alguns momentos lá no Acre. Eu estive lá e me venderam o colar. Então se eu comprei, se eles me venderam, é porque eu posso usá-lo. É um contexto. Qual é o contexto? A mesma coisa quando se fala sobre racismo, no geral. Somos ou não somos racistas? Amigos, se você faz parte de uma sociedade racista, como é o Brasil, o Brasil que tem uma história racista, uma história ligada à escravidão e que perdura pelo racismo estrutural, porque hoje grande parte do povo negro e do povo indígena não tem acesso a certas coisas que os brancos, na sua grande parte, têm. Ou você tem, na verdade, no Brasil, a elite, o que domina a economia, domina a cultura, domina a mídia, domina tudo, dominada por homens brancos, ricos, até hoje. Isso é o racismo estrutural que continua. Se você tem uma sociedade desse tipo, você vive nela, você não tem como não reproduzir o racismo porque você está reproduzindo essa sociedade. Você faz parte dessa sociedade. Então, ao você participar do carnaval se vestindo de índio ou de qualquer outra cultura diferente da sua, você tem que se questionar o que você está reproduzindo, além de chamar a atenção como aliado. Se você quer ser aliado, tem várias maneiras de se fazer isso. Primeira coisa é perguntar para os próprios povos se o que você vai fazer pode ser útil ou não para eles. entender, ter um relacionamento com esses povos. Mas a grande maioria das pessoas não tem qualquer relacionamento com povos indígenas no Brasil e ainda quer falar por eles e ainda quer dizer se eles estão certos ou errados quando eles olham pessoas vestidas de índio no carnaval. E muitos deles são contra esse uso dessa imagem. Você ainda quer ditar para o outro o que ele deve pensar. Se você quer ser aliado, a primeira coisa que você tem que pensar é que o aliado faz uma análise que é de fora, que é do lugar daquele que não é alvo do racismo. O alvo do racismo, que são dominantemente no Brasil povos indígenas, povos negros, entre outros, os alvos do racismo é que podem fazer uma análise a partir da visão de quem é alvo do racismo. Quem quer ser apenas aliado tem que ouvir certas coisas que não tem como descrever, não tem como você dizer como, ao olhar alguém no carnaval vestido de índio, como isso afeta o indígena. Você não tem como, se você não é indígena, você não tem como saber como isso te afetaria. Porque você, sendo da cultura política liberal ainda, sendo um indivíduo soberano, para você foi pedido que você esqueça sua cultura, suas origens. A você foi pedido que você pense que você é apenas um indivíduo soberano, que a sua liberdade está calcada na sua soberania enquanto indivíduo autodeterminado por vontades interiores de você mesmo. E para você foi pedido que esqueça suas relações com o mundo, que você se aliene, fique alienado, seja um sujeito alienado de relações horizontais com outros, com diferenças. Que você julgue o mundo a partir somente de uma visão de que tudo vem de dentro de você. Mas isso é para deixá-lo cego, para como essas relações horizontais são construídas, para você manter certos privilégios. Para você mesmo isso pode ser muito bom. Pode ser muito bom, isso dá muito certo. Se você é um homem branco, privilegiado, esquecer suas relações horizontais e como elas produzem, quem você é, onde você está, pode estar hoje, isso pode ser muito bom esquecer isso tudo, porque você vai acreditar que você é apenas fruto de você mesmo, da sua verdade interior, que o mundo não te produziu, que as suas relações horizontais com outros, onde outros são colocados como menos que humanos até, que isso não produziu os seus privilégios e como você é recebido, visto, e os privilégios até materiais que você herdou dos seus antepassados. Então, o privilégio e a alienação da cultura política liberal é fundamental para manter as coisas como estão. Se você quer ser realmente um aliado de povos indígenas, outros povos diferentes daquele grupo ao qual você pertence, ou mesmo do seu povo, dos grupos aos quais você pertence, se você quer ser aliado de outros, A primeira coisa que você tem que fazer é deixar de acreditar que tudo é apenas escolha individual e que isso não reflete em efeitos na vida de outros. Quando você tem história, história carrega divergências, diferenças, e sempre vamos estar atuando para ampliar dominações ou para resistir de alguma forma. É aí que está a questão. A questão não é você pode ou não fantasiar-se de índio. A questão é em que lugar, como, por quê, com que efeitos isso vai acontecer. E a questão, uma questão fundamental, você precisa mesmo fantasiar de índio? Não pode ser de outra coisa. Não pode ser de outras. Não pode ser criativo. Você não pode tentar não fazer isso no momento que isso possa ser problemático. Então, as questões são assim... Muitas vezes as pessoas, quando são questionadas sobre isso, elas falam... Ah, então eu vou lá me vestir de índio só porque você falou que eu não posso. Eu vou mostrar que eu posso. Grande coisa, essa sua falsa liberdade individual de escolha, que já foi premeditada para você, colocada para você como sua liberdade, que você tomou como sua. Mas ela não é sua. Ela vem de uma história de racismo. Ela vem de uma história de genocídio. Ela vem de uma história de uma falsa noção, de uma fantasia do que é a liberdade. Que é a liberdade liberal. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder entrar numa conversa com vocês. Mas aqui, hoje, eu fugi um pouco do que eu tenho feito, que são ensaios sobre os trabalhos de Nietzsche e Foucault ou pensando com Nietzsche e Foucault. Aqui, obviamente, eu trago ali de novo, mas eu trago também questões um pouco mais amplas daquilo que eu tenho estudado sobre relações com outros, através da antropologia pós-colonial, através de outros estudos culturais e outros que pensam essa questão da alteridade e das nossas relações com a alteridade. Quem puder, apoia meu trabalho no Apoia-se. É muito importante para eu poder continuar esse trabalho. É o meu único meio para eu poder ter apoiadores e a gente poder desenvolver esse trabalho cada vez mais, produzindo novos vídeos e outras produções que vão vir por aí, como curso e outras coisas. E até a próxima semana.